A principal fé, pra o objetivo de vocês, é a fé em você mesmo. Se você não acredita no seu potencial, rapaz, puta que pariu, bicho, tá perdendo tempo. Não adianta comprar um curso, tá no Alfa com o melhor curso do Brasil, comprar o Somais, não adianta, porra. Se você não acreditar em você, então você não vai pra lugar nenhum, velho. Ah, mas minha mãe não acredita em mim, não importa. Meu pai não importa. Meus vizinhos, não importa. O que importa é você, você acredita em você, então pronto, já tem tudo. Acreditou, investe e ó, acorda pensando nisso, vai almoçar pensando nisso, vai dormir pensando nisso, e todo dia faça alguma coisa pra conquistar isso. Eu trabalhei de servente de pedreiro, vende de picolé, eu já trabalhei em ferro velho, desmontando e limpando o carro, o galo que trabalhou comigo, a gente chegava todo melado de graxa, esse bicho branco não, amarelo, chegava lá com a cara cheia de graxa. Preto de graxa. E a gente sempre tinha como dar um jeito, né? Uma hora por dia, meia hora. A época que eu estudei mais foi a época que eu trabalhava descarregando caminhão no distrito industrial. E eu chegava morto de cansado em casa, e eu tinha que estudar em pé. Então eu pegava a cadeira, eu botava a cadeira em cima da mesa, e o computador, lembra que eu disse que comprei um notebook, colocava em cima da cadeira pra ficar alto, e eu estudava aqui em pé, assim, ó. E a videoaula rolando ia lá em pé. E quando eu sentava, eu começava a escrever, mas daqui a pouco eu escorava, e daqui a pouco, ó, acabou, né? Então eu tinha que ficar em pé, porque não tinha como eu dormir em pé, né? Estava com a porra que eu... Por dias e dias eu fiz isso.